Está começando agora mais um programa Karina Andriotti, então não desgrude do sofá que O programa de hoje está imperdível e a gente já vai começar diretamente com a matéria lá na Regina Moia Hoje aqui em Regina Moia está rolando um desfile na verdade, na verdade é uma sessão de fotos né Rê? É uma sessão de fotos da Gabi Fashion Baby, como são fotos de moda praia, então daí eu cedi o espaço Que máximo! E olha, a Gabi Fashion Baby vende, revende os seus produtos Isso, isso, só desculpa o vento aí gente Mas ele revende, é um dos pontos na cidade que tem os nossos produtos infantis Olha que bacana, então você aí, quando estiver passeando pelo centro, a loja fica no centro né Rê? Fica no centro, perto da matriz, em frente a caixa né? É, é isso mesmo Não, é Banco do Brasil agora ou era, é, agora é Banco do Brasil Nossa, tô perdida também, não sei Então quando você estiver pelo centro, olha lá, passa na Gabi Fashion Baby pra conferir aí as lindezas da Regina Moia Na parte do infantil né Rê? Isso, só infantil, isso Então conta pra gente um pouquinho como que tá aí a moda praia infantil, a gente adora É, as crianças gostam muito, eu acho que nem sei se é tanto as crianças como as mães né É, exatamente Gostam muito de babado, então tem muito babado, muito lacinho E criança é uma graça né? É demais A gente que só tem menino Queria pôr, não vai pôr uns lacinhos Mas já teve uns garotos que filmaram de sunga também, fotografaram de sunga É que eles foram os primeiros e já saíram, daí vocês não vão poder vê-los Mas as meninas agora é uma graça, olha o tamanho delas Você acha, tem umas piquetiquinhas de tudo e posando mesmo pras fotos, vocês vão conferir aí as imagens Elas fazem, elas fazem pose, vieram todas maquiadas de óculos de sol É demais, e dá pra fazer também a mãe e a filha combinando né Rê? Sim, sim, a gente tem, eu acho que ele tem alguma coisa de mamãe e filhinha lá também Que a gente faz muito isso na loja Até no nosso desfile teve três, três par de mãe e filha né? Foi bem bacana, é, é bem bonito e as crianças gostam de estar com a mãe Porque a mãe é o ídolo da criança né? É bem bacana assim E quem sabe daí o próximo a gente faz e agrega até os óculos da Óticas Precisão né? É claro! Da minha amiga a gente coloca, vamos fazer um desfile pro mês que vem sim Daí se tiver alguma criança interessada, passa na loja É Alguma jovem, não, como que é? Uma teen Daí até adulto né? Daí a gente faz isso, daí a gente faz A Karina também vai desfilar viu gente É, daí ela vai pôr um biquíni fest Ela vai, ela tira a foto, ela gosta A gente faz um maiô bem sensual, daí ela vai tirar a foto Ela e a Thalita Canga! Isso, é Ai que desgraçado o Murilo gente Eu nem vou contar o que ele falou ali atrás Depois eu pego ele de jeito, você acha? Não, não é, não, não Ele não sabe o que é um plus size Não sabe Não Não sabe mesmo, viu? Tá louco E aí também muito colorido né Renos? Muito Da criançada né? Muito, muito colorido, muito pink O vermelho, o amarelo, o laranja As estampas Essa semana chegou a estampa, até não deu tempo pra elas ainda De bailarina Ai que lindinha De unicórnio Ai, era isso que eu ia falar Porque tá uma moda agora de unicórnio Que tem tudo, elas querem de unicórnio né Chegou o unicórnio na loja minha funcionária Ai é unicórnio, é unicórnio Eu nem sabia que tava tão na moda assim Mas daí, não, mas então A gente tá sempre com todas as novidades E dá uma graça mesmo, bem bonitinho Já cortei na cropped por enquanto É, tem tanto da bailarina como do unicórnio O unicórnio a gente recebeu em duas cores No rosa e preto e branco Ai que legal Tá bem bonito mesmo E daí eu já cortei pra gente já ter as novidades né Então gente, olha só Sempre antenadíssima nas estampas também a Regina E lembrando que você pode ir até a loja E montar o seu biquíni de acordo com a sua filha Com o seu né Rê Claro, claro Sempre a gente tem tudo separado As peças pra isso mesmo Porque tanto pode... Olha que lindo Tanto você pode ter um busto grande Como um busto pequeno Quadril grande, quadril pequeno Às vezes você quer uma calcinha menor né E é bem chato você ter que comprar um biquíni Ah, pelo amor de Deus Que não... Não tem nada a ver Você é menina, mas tem o peito grande E daí? Usa uma calcinha pra idade dela né Exatamente A gente brinca até que é babado novo Pra gente babado novo é o... Rippie Que é aquele babadinho e na calcinha também É Eu nunca sei falar Ah, mas eu também não Tinha que me informar mais Mas... Ah... Mas é... É bem legalzinho mesmo É bem bonitinho O babado tá em alta né Muito, muito O ano passado a gente fez muito aquele babado de camada Hoje é mais aquele na lateral Tanto da calcinha como atrás O elástico atrás levanta bumbum né É Mas fica bem bacana Você chegou a provar esse? Não Ainda não Fiz eu passar lá na loja E a Flair? Adorei Ficou demais de linda O bode também né O bode tá saindo bastante E ele tem dupla função né Você usa ele como maiô E como... Porque maiô é bacana Tem gente que usa o maiô direto mesmo Como eu que sou uma senhora Era os maiô Mas assim... Não na minha né É... Mas na... Mas esse mais fechadinho É bacana porque você tomou sol durante o dia Ficou toda vermelha, queimada E tá louca pra ir pra praia de novo Pra piscina Que às vezes você passou o fim de semana num rancho Daí você usa esse maiô mais fechado É mais pra isso mesmo eu acho Ou vestir uma calça, uma saídinha Tá pronta pra ir pra jantar, pra almoçar É bem... Eu acho Não, essa onda do bode foi muito legal É muito legal por causa disso mesmo Da... Da funcionalidade dele Porque você vai pra praia Vai pra piscina E jogou uma flare Pronto É... Uma... Mesmo uma sainha Alguma coisa Um shortinho É... As saídas também Hoje estão lindíssimas Saídas lindas também Nós temos bastante saída Tanto longa como curta A gente tem bastante saída também Tem muita coisa ainda pra mostrar, hein Nossa Muita, muita Muita E... Agora Novos projetos Ai, adoro Conta pra gente então, né Conta, conta Eu tô... Numa... Eu já fiz várias... Vários cursos com o Senai Com o Sebrae De qualificação E a gente já fez A qualificação na produção Já com máquinas novas Tudo que eles... Eu falo que eu sou obediente Eu tô no projeto E agora a gente tá num projeto Pra... Qualificação Pra exportação Mesmo que eu não venha exportar Eu vou ficar qualificada Até pra... Pra assim... Pra mercado interno A gente tá pensando em contratar Uma pessoa pra fazer a coleção São novidades que... Meu filho sempre me cobrou Mas eu nunca fui muito assim Eu sou bem... Né... Como eu sou sozinha Então é difícil Porque se você tem... Que nem se... Quem tem a sorte de ter os filhos juntos É... Numa fábrica, né É mais fácil Porque mente nova é diferente, né É sangue novo E eu só escuto E tenho que pôr em prática Então é meio complicado É complicado, né É... Então mas agora a gente vai A semana que vem a menina vai lá Falar comigo Vamos ver E eu preciso agilizar isso Porque pra março Eu tenho que tá com essa... Coleção pronta Mesmo pra mercado interno Nordeste Essas coisas A gente precisa, né É... Porque lá eles não param nunca, né Apesar que hoje, né Em lugar nenhum para, né A gente não tem mais inverno, né Infelizmente não, né Porque eu falo assim Que é complicado Pra quem... Vende inverno Porque eu acho importante Ter as estações Claro, né Porque senão você fica Com aquele biquíni Ah... Não... Então tem que ter o inverno Precisa trocar No próximo a estação É... Mas a... Eu falo assim que Pra gente, assim Se chega a maio Você já não pega mais uma piscina mesmo Mas tá sempre viajando Se for um rancho Se for um fim de semana Que é um aniversário Não sei o que Daí você vai pôr, né Porque o sol é muito mais bonito Nessa época Céu azul, né Então é... A gente realmente Vende o ano inteiro Até eu fico Um pouco insegura Porque minha fábrica É pequena Você sabe Mas o que me falaram Que o importante É a qualidade Com certeza Então... E a qualidade da gente Eu garanto É... 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 Qualidade sei bem Gente, tem um biquíni lá Seis anos Para... Para... Tá certo que meus filhos são criados É... Mas eu ainda tenho muito sonho Pra realizar É... Mas é uma coisa que não acaba mesmo É que a gente Que nem eu também Eu gosto de trocar, né Você gosta de ter vários De trocar a parte de cima Trocar a parte de baixo Mas a qualidade Não tem o que falar Não, então A gente procura E mesmo assim Com essas qualificações Que a gente foi fazendo A gente investiu em máquina Em várias coisas Então isso melhorou muito Então eu Acho assim Que eu não perco Pra ninguém É claro Que tem pessoas Que só compram marca Né Mas eu acho Que a gente tá Eu... Ah, eu falei da outra vez Que eu tô registrando minha marca Agora Regina Móia Marca registrada Não, não falou não Olha que legal Então eu falo tanto Tanto, tanto Tanto Que eu esqueço até o que eu falo Adoro Quando a pessoa fala bastante É isso mesmo Eu falo demais Eu falo demais mesmo É E com as mãos Espanhol É uma outra vez Mas a... Isso de registrar a marca É muito importante Né Eu demorei bastante Tudo eu vou empurrando Mas daí... Ai, que belezinha Ai, gente Olha que... Olha esses maiôs Que estampa lindíssima Ah Elas vão querer aproveitar, né? Olha aquela de óculos de sol, gente É É Olha o biquíni dela Olha o corpinho dela Não é Ela já... Não dá nem pra ver o rosto Tão lindo Tira assim um pouquinho o chapéu Só pra gente ver esse rosto lindo Olha lá Olha lá Que linda Ah Ai, que bonitinhas Gente, olha só como vai, né? Pra tirar mesmo a foto Não fica com vergonha, não Elas fazem pose Nossa Mas elas estão acostumadas a tirar foto pra ele É E a... Mas olha que belezinha É lindo, né? Fala a verdade Olha, é demais Não é? Nós vamos ter neta É Se Deus quiser Nós vamos ter neta Porque aí a gente vai poder empiruar até, né? Ai, mas você sabe que eu gosto assim Mas muito empreite Ah, laço no cabelo Eu não sou assim Então acho que eu não faria isso Muita coiseira também não dá Acaba perdendo o... Deixa ser criança Deixa Você sabe que a gente vê assim Criança Os nossos biquínis Os maiôzinhos Você pode ver que o bumbum é bem fechadinho Porque criança gosta de se sentir à vontade Criança pula na piscina Desce no escorregador Lá no caissara Vai no tuboágua Criança é isso Agora, adulto é que gosta menor De uma calcinha fio dental Mas criança não gosta Criança gosta de biquíni grande Confortável, né? Eles vão pra piscina pra brincar, né? Na verdade Então tem que ser uma coisa confortável Os nossos são todos forrados Então eles duram bastante Porque tem uns maiôzinhos Mesmo de marca famosa Você pega eles na mão Não tem forro nenhum Aí vira uma coisa, né? Bem, é difícil Não é porque criança Que vai ser transparente, né? Ah, não De jeito nenhum Ah, não, não E olha que belezinha Não é lindo ver bonitinho É Que demais Elas posando mesmo Olha só A postura dela de modelo, né? É Olha Uma escadinha mesmo Lindíssima O biquíni, né? Esse recorte da parte de cima Aqui do biquíni também demais Bonitinho, né? Bem moderno É Olha lá Que bonitinhas Mais de lindo Mães atrás babando, né? É As mães ficam só aqui de olho Babando nas filhotes Lindíssima Olha Olha Vai vendo Vai É modelo, gente É Já é modelo profissional já, né? Até o andar dela É igual da Gisele Bittin É Na magrinha, você viu? É uma belezinha Já vou falar pra elas De se inscreverem pro Miss Pro Miss, né? Mirim que tem agora Vai ter Ia ser em dezembro Mas não vai dar conta Porque pode chover É meio complicado É Dezembro é complicado Então acho que vai ser em janeiro Daí eu vou Falar pra eles O responsável é o Marcelo E daí ele Daí eu já vou passar o site Pra elas se informarem Porque olha que belezinha Muito lindas Olha Linda demais mesmo É Ana É Ana É Ana As Anas são assim mesmo Eu sou Ana Eu também Eu sei É o mal das Anas, né? Ninguém pode Ninguém pode Obrigada Viu Mais uma vez Agora o pessoal vai conferir aí Algumas imagens, né? Do que vai rolar aqui hoje Olha isso E logo a gente tá de volta Sim, senhora Um beijo Beijo E logo a gente tá de volta Colégio Uniei Está com as matrículas abertas Para o ano de 2018 Corra até o colégio Conhecer e saber De tudo, tudo, tudo O que acontece por lá E matricule seu filho Nutty Bavarian Agora tem os copos colecionáveis Da Liga da Justiça Então corra pro território do calçado Delicice com as nuts E ainda colecione os copos Agora o programa foi até o Jau Shopping Conhecer o showroom de Hortigosa Colchões Showroom Showroom Hortigosa Colchões Agora aqui no Jau Shopping É claro Pra facilitar ainda mais A sua vida, né Guilherme? Tudo bem? Olá Karina Tudo bom? Tudo bem? É então Estamos aqui com o showroom Aqui no shopping Até 31 de dezembro Uma loja na verdade Aqui no Jau Shopping Pra facilitar os clientes Conhecerem nossos produtos Aqui também É legal isso, né Guilherme? Porque tem um horário especial O shopping, né? Fica aberto até as 10 da noite Então aquele pessoal Que não dá Fica na correria do dia a dia Que não dá no horário comercial Pode vir pra cá, né? Isso, exatamente Muita gente da região Vem que não conhece Muita gente aqui de Jau que foi Já até na loja E acabou concretizando a compra aqui Nos horários fora do comércio Do horário comercial padrão Que é das 9 às 18 horas O pessoal vem à noite Vem de domingo Vem de sábado Mesmo depois Assim que continua aberto Nos feriados Então é uma coisa bem interessante Que graças a Deus Tá dando bastante certo Tá virando não só como showroom Com uma exposição E sim como vendas também Já faz desde 31 de outubro Que a gente tá aqui Foi uma tática mais expor Pra divulgar os produtos E a gente tá vendendo bem Inclusive A gente tá bastante satisfeito Então convido todo mundo A vir aqui conhecer Tem a sala de alimentação Tem o cinema Tem outras atrações Aqui no shopping É um lugar mais cômodo Que o centro Pela questão do estacionamento E tal E com a loja inteirinha Aqui pro pessoal Vir aqui E escolher o colchão Pra poder dormir melhor Você colocou um de cada Produto que você tem lá na loja É Tentei abranger tudo O mix que a gente tem De colchões De travesseiros E dos móveis infantis Que também tá lá na frente Na vitrine Que faz bastante sucesso Pra atrair o cliente Tá bem interessante Praticamente a loja toda Tá aqui Tudo em menor número Mas a diversidade Praticamente é a mesma Tem tudo aqui também A sua intenção Era fazer só um showroom Mesmo Que a pessoa conheceu o produto Nem era tanto a venda E se surpreendeu aí É porque na verdade Eu já fiz acho que Quatro showrooms Aqui no shopping Com o pessoal daqui Todos lá em cima Lá perto das outras lojas Lá naquele espaço Que tem perto da ReRap Um espaço que eles alungam Pra gente Fiz alguns showrooms Fiz um outro Virando um pouquinho E foi interessante O pessoal vê Depois muita gente volta na loja Porque conhece o produto Porque geralmente Shopping tem criança Aí móveis infantis agrega Mas eu tô percebendo Que tem um pessoal Precisando desse tempo Pra comprar colchão Que graças a Deus Deu certo Então como a gente Volta a dizer O pessoal que tá sem tempo No horário comercial Tá vindo aqui também Então tá virando venda mesmo Tá sendo interessante É legal também Porque como você disse O shopping é um lugar Pra criança mesmo E os móveis infantis Ali na frente Se tornou um atrativo Enorme E pras crianças Isso exato Até os adultos gostam Brinco sempre Todo mundo gosta Atrai Vem conhece Acaba perguntando De um item De outro É interessante A gente passa a credibilidade Que a gente Graças a Deus Tem há mais de 50 anos O pessoal confia na gente E acaba sempre levando Alguma coisinha E também agora Por ser final de ano Tem a questão do Natal Tem o Papai Noel Permanente aqui Pra agradar as crianças Os enfeites natalinos Tamo vendo aqui Daqui dá pra ver A árvore natal gigantesca O pessoal pôs aqui Muito bonita Então é um atrativo a mais Sem contar o pessoal Da região Como eu disse anteriormente O pessoal de Igarassu Barra, Bocaina Itapuí Dois Cós Mineiros É um atrativo o shopping Não deixa de ser Um passeio de final de semana Diferente Então eles vêm aqui Ainda tem muita gente Que não conhece a gente Já na entrada do shopping A gente tá presente aqui Fica conhecendo E acaba dando certo Muitas vendas também Pra fora Pra região Muito bom E aí vocês entregam Montam na região toda Sim, sim Dependendo do valor Se tiver mais de uma venda A gente entrega rapidinho Pra região Dependendo do produto Se não agregar muito A gente cobra um fretezinho Tipo pra Barra Bonita Cobra 20 reais Nada assim Só pra bancar O preço do combustível mesmo Mas entregamos pra toda a região Sem problema nenhum Entregamos sim Olha que máximo isso Então você vem passear No shopping Aproveita pra ver Porque é uma variedade enorme De colchões Parece que não tem É aquilo ali Pabuf Mas não né Guilherme Não, não Assim como todos os produtos Como eu entendo do meu Eu sei do que eu tô falando Mas quando eu vou comprar Alguma coisa Eu percebo que tudo tem variedade Hoje em dia Pra todos os gostos E bolsos também E eu brinco que Eu não quero ser enganado Assim como algumas lojas Enganam o cliente Na hora de vender colchão Vendem muito na aparência Muita gente por exemplo Acredita que colchão alto Grosso É sinal de colchão bonito Nem sempre um colchão alto Vistoso É um colchão bom Ele pode ter por dentro Uma matéria que não é boa Que vai deformar logo Então não é só a aparência Que conta Você tem que saber a marca Dentro da marca Saber o modelo Que você tá levando Porque todas as marcas Têm modelos simples Medianos Bons E muito bons Então por isso que também Existe variação de preço Aí tem a questão do preço De não acreditar em muito milagre Às vezes o pessoal vai no visual Num site Num jornalzinho Aquela oferta extraordinária Todo mundo acaba indo Querendo acreditar Nesse tipo de conto de fada Mas geralmente Geralmente Não são coisas boas Então a gente tem a loja Com os nossos vendedores Treinados Mostrando certinho Como é que funciona Por que um colchão é assim Por que é de mola Por que um colchão Um exemplo Existe o colchão de molas Ensacadas Que é o mais comum Hoje o pessoal Gostar de comprar Que é o melhor realmente E por que existe Mola ensacada De 500 reais De mil reais E de 7 mil reais Nossa Porque existe diferença No número de molas Na grossura do aço Que faz as molas No enchimento de espuma Que vai por cima das molas Nas mantas Que vão Atravessar o colchão No número de bordas De aço No enchimento do pilotópico Aquela mantinha Que vai por cima No tecido Na qualidade do tecido Que varia muito o preço Um colchão Por exemplo 100% poliéster Deixa o colchão Extremamente mais barato Mas extremamente mais quente E menos resistente O tecido pode esgarçar Muito mais rápido Então tudo isso Se eu entrar muito Fica muito técnico Mas tudo isso Faz o colchão Ser melhor que o outro E consequentemente Claro Um pouco mais caro também Bato sempre nessa técnica Por causa disso A gente está há 50 anos No mercado Eu há mais de 20 anos Com o meu pai Administrando a loja Jogando na honestidade Na clareza Na franqueza com o cliente É assim O colchão é assim O colchão é assado Não tem milagre Vamos vender certinho Para o cliente ficar satisfeito Nós todos ficaremos satisfeitos Exatamente Se você for honesto Com o seu cliente Ele vai voltar Porque também o cliente percebe Depois da venda Usando aquele colchão Ele vai perceber Que ele foi enganado Também Muitos inclusive Por questões Geralmente de preço Acredito eu Acaba às vezes Comprando em outra loja Não que todas as lojas Também Está cheio de lojas honestas Pelo amor de Deus Algumas não Comer tudo Eles acabam voltando Voltando Para comprar com a gente Aperta a coisa Vai em umas lojas Mais cheio de coisa Se batem de cara Cai a cara Depois voltam com a gente Mas não é só uma questão De venda Também É questão Eu falo De idoneidade De caráter De cada um Também Eu não tenho Por que enganar a pessoa Vamos fazer o certo Acho que muito mais fácil No final das contas Não consigo mentir Falar assim 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 Aí Entrega outra mercadoria Fala que dá garantia Depois não dá Depois não tem pós-venda E histórias Aqui não faltam Como todo ramo Não é só no meu Que a gente conversa Com as pessoas Todo ramo Infelizmente tem isso aí Ah sim Isso é verdade Em tudo quanto é tipo De ramo Tem mesmo Isso não adianta E eu sei que aí Tá bombando também As sapateiras Que você trouxe Que aí tá bombando Também as penteadeiras Tem umas penteadeiras Lindíssimas também A gente tá agregando Bastante imóvel Decorativo E útil Não só decorativo Que é a sapateira Com espelho Que a gente já falou Outras vezes Que é uma peça Bem interessante Que guarda Bastante sapatos Que tem 2,20 de altura Com espelho na porta Que a pessoa pode olhar Se ver E se arrumar No espelho Tem as penteadeiras Também que tá fazendo Bastante sucesso São peças diferentes Do meio Que eu tô procurando Sempre trazer Aqui pra loja Pra não ficar aquela coisa Igual que todo mundo Vai numa loja De móveis e colchões Tudo é a mesma coisa Eu sempre tento mudar Trazer algo diferente Que tem bastante Coisa diferente no mercado Que hoje a facilidade De fabricação é maior Pela tecnologia Que existe hoje De maquinário e tal Então a gente tem As penteadeiras Tem a sapateira Tem os móveis infantis E sempre trazendo novidades Sempre a gente tá buscando Coisas novas Principalmente pras mulheres E pras crianças É, que é o público Que mais gosta de novidades E gosta de tá mudando Também a decoração Do quarto Das crianças Ou até mesmo da mulher adulta Já, né? A gente gosta de tá mudando E agora ficou mesmo O box Não existe mais cama? Muito, muito pouco Tanto que as fábricas Que fabricavam cama Tiveram que mudar Seu mix Uma que eu gosto De trabalhar bastante Chama Incabras Que é a indústria De camas do Brasil, né? Uma abreviação Vamos dizer assim Da frase Eles eram só camas Já faz uns Cinco, seis anos Que eles entraram Com guarda-roupa Inclusive Posso até citar Pro pessoal aí Que era uma É uma fábrica Que eu trabalho Há 20 anos Meu pai Meus filhos Há mais de 30 Muito boa cama Quer dizer É aquele produto Que a gente confia E eu tinha uma época Até parado De trabalhar com guarda-roupa De tanto problema Que eu tive De pós-venda Com guarda-roupas De outras fábricas Aí quando eles começaram A criar o guarda-roupa Opa Como eles têm cama boa Falei Vou estudar o assunto Entrei Já faz uns quatro anos Deu muito certo Tanto que a gente já fez Alguns comerciais Deses guarda-roupa também Excelente qualidade Estão sempre melhorando Eu brinco que Eu vendi pra minha irmã E pra vender Pra minha irmã Se não for coisa boa Não me dá mal Porque senão Vou ter que aguentar Depois ela me Reclamando Então agora Eu tô com esse mix De guarda-roupa Dessa fábrica De cama Porque cama Não tá vendendo tanto mais não Caiu bastante Ela representa hoje Nem 10% Das vendas de cama Cama box de cama Cama não chega nem a 10% Hoje é tudo box Ai que legal É muito mais prático Também o box Eu lembro das camas Estrado da cama Nossa É porque Com qualidade Essa cama por exemplo É mais aquela qualidade Que tinha 30 anos Que era tudo de madeira Não existe mais Hoje é tudo material artificial Que existem variações Esse produto que é o MDF Que é aquele mais denso O MDP Que é aquele mais esfareladinho Cama de MDP Existe muito Eu já não gosto de comprar Uma pessoa que se solta Senta na cama Ou mais pesadinha Ou uma criança que pula O MDP não vai aguentar Vai quebrar Tem um MDP Inclusive na questão Da umidade Se não tiver uma proteção boa A umidade acaba subindo No móvel Estufando esses móveis Artificiais Que é o que tem hoje Aí é um ponto a mais Também dessa cama Que eu falei da Enca Brás Que também tem no guarda-roupa Os pezinhos Eles são de madeira De pinos Revecido com polistireno Que é um plástico Que reveste esse pé Então pode jogar água Que não vai penetrar A umidade A água nesse móvel E também nem Caso tenha Nem cupim Vai também pegar Então ele protege De umidade e cupim E de riscos também Que é um lugar Que você acaba Batendo vassoura E pé É um móvel Extraordinário Tanto a cama Quanto o guarda-roupa É porque não dá Pra você comprar Uma cama Que é pra criança Por exemplo Que não dá Pra ela pular em cima Já imaginou? Esfarela a cama Gente, socorro, né? É Às vezes o pessoal Assusta A questão da cama box Ser cara Eu digo é que A cama box em si Ela não é cara Aquele caixote Que sustenta o colchão É até mais barato Que uma cama O que agrega O que deixa O valor mais alto É o colchão Que está nele Geralmente são colchões De mola Mais alto E isso acaba Se tornando mais caro Então quando a pessoa Quer economizar Dá pra ela comprar Uma cama box Colocar um colchão De espuma Mais baixinho Pra uma criança De até 10 anos Não vai gastar Mais que 500 reais Se ela pegar Um colchão simples E um box Então a cama box Se torna barato Desde que você Leve um colchão Mais simples também O pessoal tem esse preconceito Porque cama box Geralmente é luxuosa Tem colchão mais simples Também Dependendo do peso Do que a pessoa Vai usar Tem gente que não vai usar Todo dia Pra uma chacra Pra uma visita Pra uma casa de praia Aí tem bastante variação Desse tipo de colchão Pra não ficar tão caro Também E eu vi também Esses dias que você Publicou aí Umas colchas Lindíssimas É Então agora também Tá trabalhando com essa linha É A gente também tem roupa de cama É Pra agregar o colchão Que geralmente O pessoal Quando compra Cama box Ele compra um tamanho Maior que já tem A pessoa tem uma cama De casal normal Passa pra uma box Queen ou King Aí pra dormir Ela precisa da roupa de cama Então precisa comprar Uma roupa de cama Então a gente colocou Algumas roupas de cama Já faz uns 6, 7 anos Lá na loja E tá crescendo também Tudo de qualidade 100% algodão Tem da Cacilmara de percal E tem da Veneza de malha Aí tem o gosto De mulher que prefere malha Mulher que prefere percal Temos tudo lá também Na loja E tem aqui Tem aqui também Na loja Esse aqui é um lençol De malha Dá pra ver, Murilo? Dá Lençol de malha E tem os de percal também Tem bastante coisa Pra mulher Trocar o enxoval Adoro Gente, eu levei É uma delícia Esse lençol aqui de malha Muito legal Levei pra mim Levei pro Fernandinho Olha, várias cores O preço é super bacana Adorei, realmente E é mesmo, né A pessoa que compra o colchão Já quer estrear o colchão Aí já leva a roupa de cama, né? Isso, isso A gente vai entregar o colchão A pessoa não tem o lençol apropriado Pro colchão que ela comprou Então a gente já oferece Junto num preço bem interessante mesmo Eu percebi que o pessoal De roupa de cama Júdia um pouco do preço Então eu fiz um preço bem legal Já pra agregar com a venda E dá tudo certo Muito bom Então lembrando Que o showroom aqui No Jau Shopping De Ortigosa Colchões Vai até dia 31 de janeiro? Dezembro 31 de dezembro Pode acontecer de prorrogar Mas vamos estabelecer Como tá certo Com o pessoal do shopping 31 de dezembro Aí toma champanhe Fecha a porta e vai embora 31 de dezembro Avião Então aproveite Que tá aqui Com toda essa comodidade Aqui que o Jau Shopping Oferece Pra vir conhecer Os produtos aqui De Ortigosa Colchões Guilherme Obrigada mais uma vez E logo a gente volta Pra ver mais novidades Obrigado Obrigado eu Karina Obrigado pessoal Valeu Um abraço Beijo Perfumaria Sumire Sempre inovando E trazendo o melhor Pra você Corra até Perfumaria Sumire E saiba de todas as novidades Camila Geralde Nutricionista Agende o seu horário E comece o quanto antes A sua reeducação alimentar Agora eu vou até ali E já volto E saiba de todas as novidades So promise You'll never let me go Don't you ever let me go My dear I want you here in my arms forever Don't you dare leave me up Come on here We have a bone I can't be sat Come on O que é isso? 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 É, proponível ao contrário. Bom, pelo contrário. vai ficar com manchas. Antibiótico, é bom em ficar olho neles. E chupar balas ou mascar sec�ת evitam o mau-álito? Pelo contrário, non? Eles podem criar carità, entendeu? Então, o mau-álito, eu sempre indico para as pessoas que quem tem mau-álito vai procurar um dentista. Por que? Porque às vezes está com problema de gingival, Pode estar com algum dente careado, pode estar com algum dente infeccionado, pode estar com um dente inflamado. Então, tudo isso pode criar um mau hálito. O chiclete, a bala, além de ter... só vai mascarar o mau hálito, mas na verdade eles têm açúcar, né? Então, não é indicado, não. E o café? O café prejudica os dentes? Ai, Karina, eu sou suspeito que eu adoro café. E o café também. Só que assim, o que pode prejudicar os dentes seria o amarelamento dos dentes mesmo, tá? Porque o café, infelizmente, ele tem aquela parte do... ele é muito forte, ele acaba escurecendo os dentes, que é o esmalte dos dentes. Só isso. Agora, de criar... a não ser que a pessoa tome muito café com açúcar, aí pode dar cárie também. O café com adoçante não tem problema nenhum nessa parte da bactéria da cárie. Agora, o café normal, só com adoçante, o único problema que ele pode causar seria o amarelamento dos dentes. E o que é, na verdade, a língua presa? A língua presa, Karina, nada mais é do que a pessoa, ela tem um freio, o freio lingual, todo mundo tem, só que a pessoa nasce com esse freio um pouquinho além, tá? Ele vai até a ponta da língua. O que acontece? A pessoa, ela tem dificuldade de falar algumas sílabas, como T-U-R, D-U-R. Então, ela vai falar trabalho, não vai conseguir falar direito, dentro. Então, algumas palavras, a pessoa vai ter dificuldade. E aí tem que ser feita o quê? Uma cirurgia, chama frenolectomia, entendeu? Então, você faz um picotezinho, uma cirurgia bem de leve, assim, no freiozinho da língua e vai soltar a língua. E o dentista mesmo pode fazer essa cirurgia? Sim, é feito com o dentista. E é bem simples, dá uma anestesia local e aí pega uma lâmina de bisturi e você só abre um pouquinho mais o freio da língua. Se a criança já se vê, já logo novinha, que tem a língua presa, já pode fazer? Ou tem uma idade certa? Ah, Karina, pode fazer, mas eu indico mais a partir dos 4 anos, 5 aninhos, entendeu? Porque vai anestesia, vai lâmina de bisturi. É interessante esperar a criança chegar na fase da fala, entendeu? Para você observar se ela está tendo problema. Porque, às vezes, ela pode ter outros problemas relacionados a fono, né? Então, esperar até os 6 aninhos, aí ela já vai estar falando legal, aí você vai ver certinho, se tem necessidade de fazer isso. Muito bom. Por que a resina não pode ser usada nas restaurações dos dentes posteriores? Então, essa é uma pergunta, Karina, frequente. Na verdade, ela pode ser usada assim, tá? Porque antigamente se usava muito amálgama, restauração assim, aquela prateada, porque ela tem mais resistência à mastigação e diferenças de temperatura na boca. A resina, ela é um pouquinho mais frágil que o amálgama, mas o amálgama hoje em dia usa-se muito pouco, porque ele tem mercúrio. Então, pode ser usado assim, só que ela é mais fácil de fraturar, entendeu? Às vezes, a pessoa vai se alimentar com, vai comer, vai ingerir um alimento mais duro, como amendoim, às vezes vai morder o milho da pipoca, aí sem querer fratura a restauração. A resina é mais fácil de fraturar, mas deve ser usado sim. Hoje em dia é muito difícil usar o amálgama. E existe algum alimento para evitar cárie ou isso é mito? Não, não, isso é mito. O pessoal fala até do amendoim, de alguns alimentos, mas eu duvido. Eu acho que para evitar cárie seria evitar o açúcar e melhorar a higienização. Quatro vezes ao dia, escovação, fazer enxagante bucal, passar fio dental, isso sim vai evitar cárie. E o acúmulo de alimentos entre os dentes, chega a ser uma coisa normal ou se a pessoa tiver muito, acontecer isso com muita intensidade, é algum probleminha? Olha, Karine, isso é um problema, tá? Então tem muita gente que tem espaço entre os dentes ou perda de dente. Então o pessoal vem até a clínica e pergunta, nossa, Fernando, eu estou acumulando muito alimento nos meus dentes, o que eu faço? Não é bom, então teria que ou fazer o uso de um aparelho ortodôntico ou alguma coisa para corrigir esse espaço, tá? Ele é conhecido como espaço morto, é um espaço que fica entre os dentes e o alimento, ele se acumula. Qual que é o problema de ele se acumular? Seria a formação da cárie entre os dentes, que é a cárie interdental. O dente do siso precisa sempre ser extraído? Não, Karina, não necessariamente. Ele só deve ser extraído em algumas situações, quando ele está incluso, quando ele está atrapalhando a mastigação, ou quando ele está fora da oclusão dos dentes, mas principalmente quando ele está incluso, ele está reabsorvendo o dente anterior a ele, que seria o segundo molar. O pessoal tem o mito, que fala que tem que ser extraído para colocar aparelho, às vezes o dente está bem erupcionado, eu não vejo como necessidade você extrair o terceiro molar para resolver um problema anterior ortodonticamente. Ele só deve ser extraído mesmo quando ele está com algum problema, ou inflamado, ou ele tem uma cárie muito grande, ou a pessoa está com muita dor, ou ele está impactado. Aí a gente faz a extração. É, eu tenho os meus quatro dentes do juízo. Está vendo? Não precisei tirar até agora. Acho que agora não vou precisar mais. Depois de véia, corre o risco de precisar tirar? Não, não, não tem risco nenhum. A não ser que se tenha bem cuidado, bem higienizado, certinho. Então, não tem problema, não. Eu também tenho meus quatro, estão aqui certinho. É um mito. Olha só, está vendo? Quando a dentição de leite está completa, doutor? Em torno de dois anos a dois anos e meio, tá? Que a dentição de leite está completa. A permanente varia muito, que depois vem a dentição mista, depois vem a permanente. A mista é quando tem a dentição permanente com os de leite. A dentição permanente, que é a dentição final, aí seria só os dentes permanentes. Seria entre os 12, 11 aos 13 anos. E o que é a temida placa bacteriana, na verdade? A placa bacteriana, Carina, nada mais é do que a formação de uma camada de bactéria que fica nos dentes pela má higienização. Então, a pessoa não escovou direito, fica tipo uma massinha esbranquiçada. Isso é um... ele vai se acumulando, vai acumulando bactéria, vai acumulando bactéria, até começar a enrijecer, que forma o tártaro. Então, ela começa a se calcificar. Então, a placa bacteriana nada mais é do que um... não teve uma higienização completa, não deixou um resíduo de alimento e começa a ter a formação das bactérias, formando a placa bacteriana. E ela interfere na formação de cárie também? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, a placa bacteriana está mais associada à formação do tártaro, que é o cálculo dental. Ele cria um problema de gengivite e periodontite. Certo. E o que é tártaro? Tártaro foi o que eu acabei de falar. Seria a placa bacteriana, que ela sofre a calcificação pela saliva, aí ela vai endurecendo e ela forma o tártaro. O tártaro nada mais é que o cálculo dental. E também aqui, o que seria a doença periodontal? A doença periodontal seria o quê, Carinha? É a formação do tártaro, o acúmulo de tártaro, que ele vai crescendo, ele vai se invaginando, ele vai crescendo dentro da gengiva do paciente e vai criando uma inflamação, que seria a gengivite. Essa inflamação, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo até a formar a periodontite. O que é a periodontite? É a reabsorção óssea, tá? Ou local, ou generalizada dos dentes, onde começa a causar o amolecimento dos dentes. Nossa, olha que perigo isso. Qual o primeiro sinal da periodontite que precisa procurar urgente o dentista? Eu sempre falo para os pacientes, quando vê que tem muito sangramento gengival, sangramento gengival espontâneo, tá? Que é sem passar para o dental, sem estar escovando, e está sendo sangue espontaneamente da gengiva, já é o primeiro sinal. Segundo sinal seria o quê? O paciente é adulto e os dentes estão começando a abrir, começa a criar espaço entre os dentes. O pessoal fala assim, ah, doutor, tá entortando meus dentes, o que tá acontecendo? Na verdade, tá começando a amolecer. Então, ele vai abrindo espaço, aí ele começa a criar mobilidade. Quem sentir que o dente tem uma certa mobilidade, tá mexendo, ou tá abrindo espaços, tem que procurar o dentista o mais rápido possível. A segunda opção que eu falo também seria o quê? O mau hálito. O pessoal que tem um mau hálito, que é diferente de um mau hálito de alimento, é um mau hálito que a gente, eu até falo que arde um pouquinho o nariz da gente, que é um mau hálito de sangue, também tem que procurar o dentista o mais rápido possível. Mas o sangramento gengival em excesso também tem que procurar. Show de bola, doutor. Adorei tirar todas essas dúvidas. E vamos pedir para o pessoal agendar a sua avaliação aqui na clínica Sorri Prime. e também mandar as suas perguntas. Se você tem dúvida aí, pode mandar tanto para mim quanto para o doutor, que a gente no próximo programa tira todas elas para vocês. Obrigada, viu doutor, mais uma vez. Obrigado, Karen, obrigado a todos que estão assistindo. Um beijo. Ana Rabelo, presentes personalizados. Final de ano agora chegando e a Ana Rabelo arrasa nos presentes personalizados. Vá até a loja. E Esplendor e Decorações faz a sua decoração do seu casamento, da sua festa, do seu evento, com maior requinte e sofisticação. Vá conhecer os pacotes de Esplendor e Decorações. Final de ano chegando. É hora de você pensar na escola para o seu filho. E aqui estou no Colégio NIE, com a Ceci, que é proprietária, e a Cris, que é coordenadora do Fundamental. E elas vão falar um pouquinho para a gente da matrícula e do colégio num total. Ceci, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você. Nesse momento, os pais ficam muito apreensivos, né? Nesse final de ano, pensando que escola eu vou colocar meu filho, eu vou manter na mesma escola. Então, eu acho importante essa conversa para nós esclarecermos o que é importante o pai observar numa escola. É importante nós recebermos o pai na escola, podermos mostrar, falar da proposta pedagógica, que isso é que vai garantir que o pai tenha confiança na escola. Um dos aspectos importantes do pai olhar é a questão da estrutura da escola. É importante andar pela escola, pelo colégio que escolheu, que está pensando. Às vezes, está em dúvida entre duas escolas. Então, olhar se é um colégio seguro. É importante olhar como é o clima daquela escola, se as pessoas que estão ali estão felizes, são amistosos na hora de receber. Se você passa na sala de aula, dá uma olhadinha como está essa sala de aula, se os alunos estão participando das atividades. Nem sempre a escola é tão quietinha, é todo mundo tão tranquilinho. Então, às vezes, os alunos estão mais falantes, mas estão participando de um trabalho, um grupo. Então, esse dinamismo da escola também é importante. Então, observar se existe a participação do aluno, que isso é de extrema importância. Olhar se o colégio oferece atividades extras. Se tem sala de informática, se tem um lugar para esporte. Se os professores estão felizes onde estão, estão ali trabalhando com vontade. Outra questão importante é observar se nos corredores da escola tem gente para tomar conta das crianças. Se tem vários adultos ali, se por acaso tem uma criança chorando na escola, se tem um adulto do lado, se ele está dando atenção. Então, esses detalhes, numa visita, numa caminhada pelos colégios, você vai poder observar se as salas de aula são arejadas, se são claras. São aspectos importantes de serem percebidos. Além disso, o pai precisa estar atento à questão de haver congruência entre aquilo que o pai acredita e o que a escola oferece. Por exemplo, você, se é uma pessoa que costuma dialogar com seu filho, conversar bastante, você deve procurar uma escola que tenha essa postura também. Você não vai buscar uma escola que seja excessivamente rígida. É, verdade. Porque as escolas, tem muitas escolas boas na cidade, mas nem todas servem para todos. Tem que ter uma congruência entre os seus valores e os da escola. Você não pode esperar que a escola vá fazer coisas que você não consegue fazer em casa. Por exemplo, você não é uma mãe autoritária. Você não vai buscar uma escola autoritária, porque isso não vai combinar com o seu filho e isso vai dar problema. Vai ser complicado de estabelecer uma parceria. Então, você precisa observar essa questão. Isso você vai saber como? Conversando bastante na escola, perguntando sobre a proposta, conversando com outros pais. É, vai ser bem legal também. E você, também, outra questão importante de você observar nas escolas é o seguinte. Toda escola tem uma base pedagógica, uma filosofia. Hoje, nós não encontramos mais escolas puristas que a gente fala, que seguem exclusivamente uma teoria, uma proposta pedagógica. Normalmente, as escolas são mais ecléticas. Elas usam de uma teoria, da outra. Mas a gente percebe que a essência, ela muda de uma escola para outra. Então, uma escola em que você vai ter os alunos o tempo todo, ou a grande maioria do tempo exclusivamente sentado, com aulas expositivas, normalmente é uma escola mais tradicional. Quando você tem uma escola em que os alunos participam mais, trabalham em grupo, se expõem, é uma escola mais moderna. Então, são algumas dicas a respeito da proposta. Mas nós não temos mais escolas exclusivamente com uma teoria. Hoje, existe uma mescla em que se aproveita, em que se usa aquilo que é mais interessante de cada teoria. Eu acho importante essas orientações, essas dicas, para que os pais se sintam mais seguros, não é, Karina? Muito, sem dúvida. É muito importante, sim, porque, às vezes, eu vejo muitos pais, às vezes, ficam inseguros com a escola. Não sabem como que é. Por isso que eu sempre falo nas matérias, falo nos programas, que o NIE está de portas abertas, para você vir conhecer mesmo como que é, como que funciona. Tem sempre alguém para te receber. Então, tem que vir mesmo conhecer a escola. Tenho certeza que você vai ficar apaixonado, não é, Cris? Com certeza, com certeza. O NIE é uma escola muito especial. Mas, ainda nessa orientação da escolha, como a Ceci bem falou, é um momento muito importante. É o que você vai deixar de mais precioso. E, diga-se de passagem, muitas vezes, ele vai passar mais tempo dentro da escola do que com você em casa. Então, realmente, tem que ter essa coerência dentro daquilo que você acredita e o que a escola te propõe. Uma coisa que a gente orienta também aqui os pais, quando vêm nos visitar, é em relação a você fazer várias visitas mesmo. É para conhecer várias escolas. Tem que passar por todas elas. Porque a gente acredita muito nisso, que você tem que ter parâmetro para comparar. Se você só conhece um lugar, às vezes, você fica com aquela impressãozinha. Mas, será que eu escolhi a melhor escola para o meu filho? E, aqui no NIE, a gente não tem muito medo disso, não. Acho que é muito pelo contrário. É importante você buscar fora para você saber como realmente acontecem as coisas. E, aí, também, o nosso papel também como educador é de orientar que estilo de escola você quer. E, na hora de você comparar, você tem que comparar as que são semelhantes. As que oferecem, na verdade, um pacote, vamos dizer assim, parecido. Quando você vai comprar um carro, um exemplo bem simples. Quando você vai comprar um carro, você nunca fica indecisa entre um carro e um caminhão. Ah, não, né? E o carro tem as suas qualidades e o caminhão tem as dele. Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. E você não consegue comparar. Então, com escola, é basicamente a mesma coisa. Você tem que comparar as escolas que são parecidas em quê? Em metodologia, que são parecidas em estrutura física, que são parecidas em proposta pedagógica, quantidade de aulas. Tudo isso faz a diferença na hora de você optar por uma escola para o seu filho. Aqui no NIE, a gente tem um trabalho muito diferenciado. Eu posso falar pelo Fundamental 1, mas, na verdade, é um trabalho muito coerente que começa desde a educação infantil e que isso vai fluindo até o ensino médio. Os segmentos, como a gente chama, Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, a gente se conversa. Ele é conversado e o planejamento, a proposta pedagógica é contínua. A gente acredita que, lá no médio, quando for o ápice do aprendizado, vamos dizer assim, essa criança já esteja como... Esse adulto, a criança não. Eles odeiam esse adulto. Eles que me escutem falando assim. Esse adolescente já esteja apto com todas as suas habilidades desenvolvidas. E essas habilidades para que ele possa ser um ser humano, que saiba fazer escolhas, um ser humano que tenha competência técnica. Também é muito importante, gente. A escola é lugar para ser escola. O papel da escola é ensinar. A gente agrega coisas à escola. A gente agrega ter, por exemplo, como proposta da escola, ser uma escola que valoriza o desenvolvimento humano. Ok, mas o nosso papel ainda continua sendo ensinar. O conteúdo. A nossa proposta final é entregar para esse mundo, no mercado de trabalho, um profissional, um ser humano desenvolvido em todas as habilidades, técnicas em termos de conteúdo e também na parte social, que é um grande diferencial do nosso colégio. É desenvolver a criança como um todo, realmente, sem clichês. Sabe? É falar a criança nos seus diferentes aspectos. E, para isso, a gente tem uma proposta diferenciada que começa desde a educação infantil e que chega até o ensino médio, tá? Então, assim, praticamente falando, hoje o que é importante você olhar num colégio? O inglês, por exemplo. É uma realidade, tá? Então, hoje, nós aqui no NIE temos a audácia de desejar que o nosso aluno dê conta do inglês na carga horária da escola, né? Que ele não precise de um colégio ir para uma escola de idiomas e que ele consiga, né? Dentro da escola, dar conta do inglês. E, a cada dia que passa, a gente vê que isso, sim, é possível. A gente está colhendo resultados muito positivos, né? Então, a gente tem uma carga horária ampliada, né? A gente tem... Chega a ter, por exemplo, no caso do Fundinho 1, nós temos quatro aulas de inglês semanais. É muito tempo, né? Então, assim, é um tempo... É uma carga horária diferenciada com uma metodologia diferenciada que valoriza a conversação e não só a questão de aprender de forma formal, verbo, conjugação, mas, assim, de uma forma mais integrada, mais prática, o inglês. Então, assim, a gente nota que é um diferencial hoje do NIE, o inglês, sim, é um inglês de qualidade, um inglês que a gente busca estar puxando cada vez mais, né? E, dentro do Fundinho 1 também, o NIE tem uma coisa mais especial no sentido do período integral que a gente já conversou. Acho que uma vez já sobre isso. O ensino integral, o período integral, na verdade, ele veio também... É uma proposta do NIE, é uma proposta diferenciada onde os nossos alunos, eles podem passar... Eles passam o dia aqui com a gente numa proposta diferenciada no sentido de abranger o aluno em diferentes setores da vida dele. Então, assim, porque é aquilo que nós já tínhamos conversado em outro momento. O ensino integral, ele é uma coisa... Ele precisa suprir coisas que a gente tem em casa, desde o cuidado da rotina com os estudos, eles têm dança, eles têm xadrez, tênis de mesa, música, teatro. Realmente, é muito gostoso e atende a necessidade do pai. E não só aquele pai que trabalha, mas aquele pai também que não consegue dar todo esse suporte em casa. Porque, às vezes, o pai tem um trabalho fora, mas ele tem ainda uma necessidade de ter um lugar onde ele pode confiar que vai estar sendo oferecido todas essas oportunidades para eles. Muito bacana mesmo essa parte aí do integral. Bem bolado mesmo. Agora, a Ceci vai falar um pouquinho sobre o concurso de bolsas. Isso. A Escola NIE, esse ano, tem uma proposta diferenciada com relação ao concurso de bolsas. Nós não temos um dia específico para receber todos os alunos para fazerem esse concurso de bolsa. As provas, elas são agendadas pelo site ou na secretaria. Por que dessa mudança? Porque nós gostamos de conhecer cada família, cada aluno. Então, esses alunos, vindo aos poucos, a escola pode conversar com os pais, os alunos podem visitar toda a escola, olhar o material da escola, ter uma aproximação maior. Já que eu acho que é importante a gente dizer que não é só o aluno escolhe a escola e a escola escolhe esse aluno. Então, precisa haver essa identificação de um com o outro. Então, nesse momento, é mais fácil de nós promovermos essa identificação dos pais, esclarecermos as dúvidas e o aluno pode fazer no horário que confiera a ele essa prova. E é importante a gente dizer que nós temos algumas bolsas, bolsas por desempenho, que são em torno, chegam no limite de 50%, mas nós temos também algumas bolsas sociais que a escola oferece para alunos que têm um bom desempenho e que têm uma condição econômica, às vezes, que não pode pagar uma escola particular. Então, nós temos bolsas para o ensino médio hoje de até 100%. Que legal! Tá? Então, é importante isso porque a escola busca um aluno comprometido, um aluno interessado e um aluno que acrescente para os seus colegas. Então, essa troca a gente considera extremamente importante e produtiva. Então, a nossa escola hoje é uma escola que atende todo tipo de clientela, mas tem a questão dos valores em comum, o interesse pelo estudo, o comprometimento, é isso que a gente busca, é isso que a gente acredita. Nós não acreditamos que tenha uma escola que seja perfeita, mas é importante essa parceria de pai e de família. E é isso que vai fazer com que nós possamos caminhar juntos e dar uma educação de qualidade para os nossos alunos. Muito bom, Ceci. Parabéns, viu? Nossa, a escola... Eu que conheço já, né? Há bons anos, né? O Fernandinho aí já está com quase 14. Veio com um ano e meio aqui. Acompanhei muito a evolução toda da escola. Nossa, só tenho elogios para fazer realmente. E muito legal. Então, fica aí o convite para você vir aqui conhecer a escola, mais uma vez eu estou falando, e aproveitar agora, então, que é a hora das matrículas. Obrigada, viu, Ceci, mais uma vez. Obrigada a você pela oportunidade de esclarecer em detalhe, né? Que nem sempre a gente tem essa oportunidade com os pais na correria do dia a dia. Foi muito bacana. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Cris, mais uma vez. Muito obrigada. A oportunidade é muito boa, né? De a gente deixar os pais conhecerem cada vez mais a nossa escola. Sim. Um beijo. O IASG também está com as matrículas abertas. corra, matricular-se e falar a sua segunda língua. Diz que entrega as Mundo Food e ele leva até seu bar, restaurante e pizzaria os melhores produtos. Agora eu vou para um breve intervalinho e já volto. NUTH, 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 Bavária, NUTH, NUTH, NUTH. Saborosas e nutritivas NUTHs Glaceadas, torradinhas na hora Amendo, amendoim, castanha de caju Macadam e noz, pecão De canela vá te seduzir É de taraguá na boca você não vai resistir NUTH, 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 Bavarião NUTH, NUTH, NUTH NUTH, 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 Bavarião NUTH, 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 NUTH NUTH, 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 N Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar, sem hora marcada, e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras para você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG. Inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. IASG. Inglês. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Voltei e o Jaú Shopping já está com o Papai Noel, então leve as crianças passear pelo shopping e visitar o bom velhinho. Agora o programa Carina Andriotti foi conhecer a história da Ana Carolina. Hoje o programa Carina Andriotti veio conhecer a história da Carol. Na verdade a gente veio contar um pouquinho pra vocês aí sobre a história da Carol. Carol, tudo bem? Tudo bem. A Carol tem um probleminha auditivo, né? Deficiente auditiva. E ela vai contar pra gente como começou esse problema e toda a história dela. Olá pessoal. Então, meu problema começou quando eu tinha dois anos de idade, que eu precisei pôr um dreno no ouvido, porque saía muita secreção, havia mau cheiro também e tal. E aí, conforme assim eu fui crescendo, eu tive ainda alguns probleminhas, mas foi amenizando. Aí com os 22 anos de idade, eu percebi que eu estava com dificuldade de ouvir as pessoas normalmente. Quando eu fui procurar ajuda, né? Aí eu fui no SUS e o médico me encaminhou para o Hospital Estadual de Bauru, onde lá eu provavelmente passaria por uma cirurgia. Chegando lá, o médico me examinou, tudo certinho. E eu fui, realmente passei pela minha primeira cirurgia do desvio de septo. E, posteriormente, fui operada pela primeira vez do ouvido para fechar uma pequena perfuração que eu tinha no tímpano. Assim, depois da cirurgia, no pós-operatório, o médico percebeu que havia começado a ter complicações. Complicações do tipo, comecei a ouvir zumbido muito forte, que até então eu não tinha. A perfuração ainda permanecia. E minha audição caiu consideravelmente, diminuiu muito. Foi então que ele me encaminhou para um novo profissional, mais experiente que ele, segundo ele. E ele me operou novamente. Na operação, deu certo, fechou o tímpano, só que, para corrigir o problema do zumbido e da audição, precisava colocar uma prótese, que no SUS não é coberto, né, esse tipo de procedimento pelo SUS. Foi então que eu comecei a luta, né, de correr atrás de médicos, de profissionais da saúde dessa área, para corrigir esse problema, que tanto me incomoda, assim. De zero a dez, eu sempre costumo falar para os médicos, que é oito. De concentração, para ouvir bem as pessoas, socialmente, assim, é bem cômodo mesmo. Esse barulho convive comigo diariamente, assim, é bem complicado. Foi aí então que, passando, depois de diversos profissionais, um deles daqui de João me encaminhou para um médico de São Paulo, que ele é chefe de um setor de otorrino de lá. E eu fui encaminhada, então. Chegando lá, ele examinou certinho, viu meus exames, pediu novos exames para ter certeza do meu diagnóstico. Aí, ele sugeriu, então, uma nova cirurgia para ser colocada uma prótese, para ser realmente, assim, definitivamente, ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, melhorando a audição e, consequentemente, o zumbido. E, para isso, eu preciso de nove mil reais, que é o valor que a equipe médica está cobrando, né, para custear essa cirurgia. E essa cirurgia já é dia 28, a gente está correndo contra o tempo para conseguir esse valor. E eu peço ajuda, solidariedade de todos vocês, tanto para compartilhar e para ajudar naquilo que for possível. Assim, eu podendo ter uma vida melhor, uma vida, assim, com qualidade de vida melhor e socialmente também. Muito obrigada pela atenção de vocês e ajuda. Muito bom, Carol. E aí, a Juliana entra, que a gente já se conhece, estudou juntas, e ela me contou a história da Carol. E ela vai contar também um pouquinho, porque é bem interessante o encontro delas, né? Conta um pouquinho, Ju. Bom, eu e a Carol nos conhecemos nas aulas de Karatê, lá na Dojovo, a do Kaijaú. É uma escola que é inclusiva, porque, embora, quando nós estudamos na Fundação, eu não tivesse deficiência auditiva, hoje eu tenho deficiência auditiva severa no ouvido esquerdo e profunda no ouvido direito. E lá na Academia de Karatê, o professor de Karatê dizia, pode vir, venha, você vai conseguir fazer aula. Nós temos a Carol, que tem problema auditivo e está saindo super bem. Bom, enfim, comecei a fazer as aulas de Karatê. Nos conhecemos, temos várias coisas em comum, além da deficiência. E nós, do Karatê, e mais os amigos de outros lugares, né, Carol? Nos juntamos para fazer uma rede solidária, uma corrente de bem. Todo mundo, um dia, precisa. Não existe independência total nessa vida. Uma mão sempre vai precisar de outra. Então, hoje é a Carol que está precisando, amanhã pode ser eu, pode ser você, enfim. Então, nós nos juntamos, fizemos uma página no Facebook. Um perfil de Karatê precisa, o perfil Karatê precisa, não é ela que administra, porque tem muita gente que tenta falar com ela através desse perfil, mas não é ela que administra, está escrito ali, que são os amigos que estão administrando para tentar arrecadar fundos. A gente está fazendo rifa, a gente está fazendo, as amigas, né, estão fazendo docinhos junto com ela para vender. Mas a gente disponibilizou também um site de financiamento coletivo, que é o vaquinha.com.br. No caso, a página dela é a Ana Carolina Galdino da Silva, no vaquinha.com, vaquinha com K, para disponibilizar recursos, né, e o pessoal contribuir diretamente. Nesse site a pessoa pode depositar através de boleto ou através do próprio cartão de crédito, não precisa nem sair de casa para poder contribuir, né. Então, eu acho que assim, a gente com pequenas atitudes, a gente pode fazer um mundo melhor. É responsabilidade de cada um de nós. Hoje a gente ajuda a Carol, amanhã a Carol ajuda a gente, né. Exatamente. É isso mesmo, gente. Como outras vezes, eu já falei aqui no programa, já pedi outras ajudas, a gente com um pouquinho, né, não é um valor tão alto, e um pouquinho só, cada um doi, né. A gente consegue chegar nesse valor tranquilamente, né, Ju? Sem dúvida. Nós já arrecadamos 30% do necessário. No entanto, a cirurgia está marcada para acontecer agora, dia 28 de novembro. Então, a gente está correndo contra o tempo para conseguir levantar esses recursos. Mas nós temos fé em Deus que vamos conseguir, porque o brasileiro é um povo solidário, né. Já começa aqui da Karina, que abraçou a causa, desde a primeira vez que eu disse a ela, Karina, me ajuda a divulgar? Na mesma hora, ela se prontificou, e assim, dessa forma, nós cremos que o povo jaúense, o povo brasileiro, vai abraçar essa causa e vai fazer a qualidade de vida da Karol melhorar, né. Tenho certeza disso, né, que a gente, Jaú, realmente, Jaú, o pessoal abraça as causas, costumam ajudar. A gente tem grandes empresários também na cidade que podem colaborar. Porque você já imaginou você aí com esse zumbido, né, um zumbido, né, na sua orelha 24 horas por dia? Né, eu acho que a gente também tem que aprender um pouco a se colocar no lugar do próximo e colaborar, como a Juliana mesmo disse. Nada é definitivo nessa vida. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Então, é aí uma corrente de solidariedade envolvendo a todos. Aqui na tela está o número de conta, está o endereço para você fazer aí por cartão de crédito ou boleto. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. E aí, lembrando que a gente está correndo contra o tempo. Dia 28 já está aí. Então, fica aqui o nosso apelo para você ajudar a Karol. e eu tenho certeza que aí logo, logo ela vai voltar aqui no programa para falar que está ótima, sem zumbido e agradecer a cada um de vocês. Karol, obrigada pela entrevista e a gente vai ficar aqui na torcida. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Ju, mais uma vez por estar se dispondo a me ajudar. Eu agradeço também a todos vocês que de qualquer forma contribuírem. Obrigada. Ju, obrigada, viu, por ter me colocado a par disso, porque a gente tem que ajudar. É o que você falou, é responsabilidade da gente. Todos nós temos o dever de fazer um pouco por todos. Eu é que agradeço mais uma vez toda a sua atenção, toda a sua disponibilidade, todo o seu empenho em sempre ajudar aqueles que precisam. e, como a gente falou, um dia pode ser a gente e, então, por isso a gente diz obrigada e conte conosco, né, Karol? Quando você precisar, a gente, espero que não precise, linda, maravilhosa, do jeito que ela é, né? Obrigada. Espero que não precise, não nessa situação, mas qualquer coisa, como eu disse, não existe uma independência, tudo utópico isso, né? Sempre a gente precisa um do outro, a gente está aí para o que você precisar, tá bom? Obrigada, Ju, obrigada mesmo. Obrigada. Vamos lá, hein, pessoal? Conto com vocês. Um beijo. Estou de volta e peço a colaboração de você aí para ajudar o Natal das meninas lá da entidade Pró Meninas. Elas escreveram cada uma a sua cartinha para o Papai Noel e precisa agora que você vai lá e pegue a sua cartinha para presenteá-la no Natal. Eu aguardo você. E por hoje eu fico por aqui e agora vamos ver o look de hoje. O look desta semana é este conjunto maravilhoso, colorido da Gabi Biju. meu cabelo e minha maquiagem dos meninos lá do Alpha Beauty. Meu alongamento de unhas é com Cintia Amaral. E o cabelo do meu mega hair é lá das lojas Débora Hair. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri